Fala sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu sou a Paula Letícia, se você já me conhece, deixa aqui no like E se você não me conhece, gata, ative as notificações e se inscreva nesse canal nesse exato momento enquanto rola a vinheta, vai! Cara, é o seguinte, hoje eu testei um sabão em pó, gente, de 4 reais Eu tava passando pelo mercado, tava vendo o preço do sabão, achei que tava tudo muito caro, né? E aí foi quando eu encontrei esse sabão aí por 4 reais, que é o sabão Urca E eu já vi muita gente falando bem dessa marca no mercado Às vezes eu tô na fila, vejo os donos lá conversando, as senhoras e tal E aí, sempre ouvi falar muito bem, eu falei, por que não? Vou testar Tá barato, baratinho, 4 reais, sabão em pó Vou testar pra lavar minhas roupas E aí, gata, vem comigo acompanhar essa experiência Bora testar esse sabão Urca aqui Já coloquei minhas roupas aqui, ó Tá tudo aqui Coloquei roupa escura E aí tem um sutiã que ele tá ali branco, mas é porque é de casa, tá? Então, botei ali que eu tô precisando urgente dele E, ó, esse sabão aqui foi 3,99 que eu comprei no mercado, tá bom? Achei super barato Porque vem 1kg de sabão em pó, tá bom? O cheirinho dele é bem gostosinho, gente, tá? Ó, aqui tem 2kg, né? Botei 1 aqui e aqui tem mais 1 E eu uso, ó, isso aqui Que vem nesses potinhos de vênish, né? Eu uso isso aqui pra colocar a medida aqui Eu sempre coloco 2 de sabão em pó Então, eu fiz a mesma coisa com ele Coloquei 2 pra ver se ele vai funcionar Vamos lá Vou configurar aqui, tá? Eu coloco sempre aqui Pra lavar roupas escuras 1h20 e eu sempre aperto esse passo a passo aqui, ó Tá? Sempre eu faço isso Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz E vou Esperar agora Tá? Pra ver o resultado As roupas são aí, ó Vai começar a encher agora Me conta uma coisa Vocês também, quando lavam roupa O teu filho fica assim assistindo, gente Ele é fissurado Nessa máquina de lavar roupa Fissurado Ele fica aqui, ó Um tempão Aí vai embora Aí volta Se esses filhos também são assim Me conta, gente Quero saber Porque esse aqui Olha isso Ah, né aqui Não, meu filho Eu gostei muito desse sabão, tá, gente? O resultado dele é normal É comum Achei que a limpagem dele é boa Não é muito boa Né? Mas é boa Se você já utilizou esse sabão em pó, gente Se você conhece essa marca Já utilizou Gostou ou não gostou Comenta aqui embaixo Pra que outras meninas Que adoram ler comentários Eu sou uma dessas Que amo ler comentários Fiquem sabendo também A tua opinião Então deixa o feedback aqui Que assim a gente forma realmente Uma comunidade Uma fica sabendo Se realmente o que eu tô falando É bom Então, ó Deixa aqui embaixo, tá? Se você já teve a tua experiência Se você não teve a tua experiência Quero te dizer Que vale a pena Sim, comprar esse sabão em pó É um sabão em pó Muito baratinho? É É um sabão em pó muito bom Pra você lavar roupa aí Do dia a dia Roupa de casa, tá? Ele tá aprovado Nesse quesito Ele realmente lavou as roupas Ficaram todas limpinhas Cheirosinhas Agora, aquelas roupas encardidas Né? Bem encardida Merno Aquela ali, amiga Esse sabão não faz milagre não Tá? No caso, aquela roupa bem encardida Agora, roupa normal Roupa de cama Toalha Roupa de academia Roupa de dia a dia Que você suou De criança Escola Ok Deixa que não venha toda manchada E tal Aí a gente tem que fazer, né? Mais umas gambiarra Acrescentar mais algumas coisas Pra poder Tá aumentando aí A potência desse sabão Porque ele não é aquele Sabão mais potente do mundo Mas é um sabão em pó Muito bom Eu gostei E sempre que eu venho Baratinho no mercado Eu vou comprar Porque afinal Quatro reais, gente Um sabão que limpa a roupa De verdade Deixa cheirosinha, sabe? Super válido Então é isso Se você vê esse sabão Por aí no mercado E quiser comprar Né? Nunca vi falar Pode ir comprando Pode ir colocando No carrinho Tranquila Porque realmente Ele vai fazer Essa limpeza aí Do dia a dia Tranquilo Agora se for Uma limpeza mais potente Aí a gente vai ter que Botar umas gambiarras Aí nele, né? Ou então Comprar um sabão em pó Bem mais caro Tá bom? Então é isso Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto, hein? Tchau 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 Tchau